Semana Maluca aqui na camisaria do José, olha, entendem muito porque estão há 45 anos no mercado. Aqui no mercado, 45 anos no camisa com bom gosto, qualidade e preço. Ternos. Qualquer camisa aqui, R$ 14,99. Ternos, a escolher do 42 até o 76 microfilms, Panamá, qualquer perfil, por R$ 99,36. De novo a camisa aqui. A camisa é R$ 19,99. R$ 19,99, vem pra cá porque tem outros preços pra você. É, refleta a loja. R$ 19,99, do número 1 ao número 12, 12. Quanto, quanto? R$ 19,99. Calça, do 36,84 por R$ 29,99. Tudo em 3 vezes sem juros. E vem cá porque tem mais, camisas esportivas, seu José, fala pra mim. R$ 14,99. Vem cá, R$ 14,99, camisas esportivas, várias estampas e você vai adorar porque aqui tem liberação grande. R$ 14,99, Rua Silva Boeiro, R$ 2.505. Estamos abertos no verão, sábado, domingo, até as 18 horas. Então pode vir pra cá, olha só. Vem cá, corra. Estacionamento número 2591, telefone pra você 6915-8851. Camisaria do José. Tá dado o recado, falta você.